Olha aqui, ah, hey, ah, hey, lá doberia, lá doberia. Lá doberia, lá doberia, lá doberia. Atenção, porque só tem mais um brinde, né? É um bolo, é? Ah, rapaz, todo mundo quer ganhar esse bolo, né? E olha só, eu queria convidar as pessoas que estão passando aqui pela feira. Quem quiser ganhar um delicioso bolo no oferecimento da Confeitaria Arte e Sabor, pode chegar aqui pra perto da gente. É muito fácil. É muito fácil ganhar um bolo, viu? É fácil nada, né? Isso aqui tá difícil, ó. Olha só, cadê o gigante? Rapaz, cadê o gigante? Pegue mais. Gigante, vem aqui, rapaz, esse gigante. Vou te contar o caso sério. Ah, coitado! Tu não vem sorrindo com essa tua cara de pau, não? Tu tava fazendo o quê? Tava conversando. Conversando com quem? Com os colegas. Que colega? Lá. Hã? A gente não lancha. Tem que ficar aqui, negócio de lanche não. Tem que ficar trabalhando, rapaz. Tu tá ouvindo? Tô. Negóis de conversando aí com os colegas. Eu sei o que tu tava fazendo, viu? Você é namorador. É, né? É. Olha só, gente. Preste atenção. Quem quer ganhar um bolo aí? Ah, quer ganhar ali já? Quer ganhar um bolo? É? Tá disposta a encarar aqui o desafio? É o trava-língua, viu? Olha só. Preste atenção. Esse aqui é difícil, olha. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. Ih, rapaz. Quem acertar vai ganhar um bolo no oferecimento lá da Arte Sabu. Alguém pra encarar aqui o desafio? Rapaz, de novo você, Vascaim. Você já tomou tudo assim? É o gago. É o quê? É o gago. Que gago. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. É o gago. Gago, rapaz. É não? Rapaz, o Vascaim já tomou foi todas, meu amigo. Ei, obrigado. Cadê? Quem é que vem aqui pra ganhar? Quem é que vai acertar aqui? Vem rapidinho alguém. É valendo um bolo. Cadê o bolo? Pega lá o bolo gigante. Mostra aqui que é pro povo se animar. Bora vir aqui. Vem aqui. Ei, agora vem. Ele tá vindo quase forçado, né? Aquele dali que tá querendo comer o bolo. Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Vitor. Vitor, você tem quantos anos, Vitor? 11. 12 anos. Você já participou de algum trava-línguas? Não. Primeira vez? Ah, coitado! Eu acho que ele tá muito afim, não, viu? Quem foi aquele rapaz ali que lhe obrigou a vir pra cá? Aquele rapaz ali é o que pra você? É que ele vê ele empurrando aqui, acho que ele tá afim de comer um bolo. Então é o seguinte, você vai falar assim, você vai lá pra aquela câmera ali, aí você vai dizer assim, ó. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. Dá pra desenrolar? Hã? Não vai nem tentar. Só tenta, rapaz. Olha aqui, ó. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Ih, espera aí, rapaz. Isso é difícil. O que é que caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. Só até aqui, ó. Vai lá. Não, não, não tá não. Não dá não. Ele disse que não dá não. Não dá não. Vem aqui, vem aqui. Olha o bolo. Pega mais do bolo aí. Rapaz, esse bolo tá bonito. Esse bolo ali que é gigante. Qual o sabor dele? Chocolate. O recheio? Também. É? Tudo de chocolate? Quem fez esse bolo aí? Padre. Hã? Esse cara aqui é uma piada. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Jeane. Jeane, você mora aqui no bairro? Nova Canaã. Bairro Nova Canaã. Forte abraço. Vem pra cá aqui. Vamos sair do som um pouquinho. Isso. E o nome desse garotão? Tudo bem? Vitor. Vitor. Você tem quantos anos, Vitor? Seis. Três anos? Tá fazendo sete amanhã. É, tá fazendo... Ah, tem seis anos. Tá fazendo sete amanhã? Olha aí. Então, olha o bolo aqui. Se tua mãe acertar, vai torcer por ela? Se ela acertar, você ganha um bolo, viu? Então tá certo. Olha, Jeane. Está nas suas mãos, né? Na verdade, na sua língua, a chance de ganhar um bolo aí pro seu filho Vitor, viu? Atenção, Jeane. O que é que caca quer? Caca quer caca aqui. Qual caca que caca quer? Caca quer qualquer caca aqui. Entendeu? Isso. Você vai ler bonitinho. Se acertar, ganhar um bolo. Se errar, infelizmente, não vai ser dessa vez. Gente, todo mundo aí, a torcida aí pra Jeane. Vamos lá, Jeane. É com você. O que é que caca quer? Caca quer aqui. Qual caca quer caca quer? Caca quer qualquer caca aqui. Não é aqui, não. É caca aqui. A palma se enrolou todinha. Valeu, valeu. Valeu ou não valeu? 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 Tá todo mundo querendo comer o bolo ali, viu? Dividir o bolo com a Jeane. Jeane, já quer pôr uma data tão especial que é o aniversário do seu filho, dá pra ela aí o bolo gigante. Salve e palmas aí, pessoal. Uma salve e palmas aí pra Jeane. Acaba de ganhar o bolo. Dá, Vitor. Parabéns, viu, meu querido? Obrigado. Olha a cara de infelicidade do Vitor aqui. Olha pra câmera ali, Vitor. Olha pra câmera. E esse bolo, você vai comer com quem? Calvão. Gente, parabéns. Obrigado, viu? Vamos fazer uma brincadeira pra ela aí? Um parabéns? Vem cá, minha filha. Vamos cantar os parabéns aqui pro Vitor. É, pro Vitor. Todo mundo vai cantar os parabéns pro Vitor. Vamos, Adelio. Solta os dois aniversários aí. Então vai lá, pessoal. Vai lá. Parabéns pra você, nesta data querida. Vim muitas felicidades. Vim muitos anos, devido eu falei parabéns. Parabéns, parabéns pra você. E nesta data querida, vim muitas felicidades. Muitos anos, devido eu falei parabéns. Rapaz, o Vascaíno aqui tá apaixonado por mim. Eu gosto do seu trabalho. Muito obrigado, viu? Jeane. Obrigado, viu, minha querida? Vitor. Que Deus lhe abençoe. Se conseguiu uma faca pra cortar esse bolo agora pra gente, tá bom. Gente, queremos agradecer a todo mundo. Essa foi a gravação da Praça do Povo. A participação de muitas pessoas. Brincadeiras, trava-línguas. E é claro, muitos brindes aí. O povo dançando, brincando e se divertindo aqui na Praça do Povo. Direto da Feira do Pinto Alante. Mais uma vez, agradecer a essa super banda aqui, né? Sala de Rebocos, meninas aí. Muito simpáticos e divertidos. Muito obrigado. Jogo, eu que agradeço. Eu que agradeço. Você é o anjo que veio do céu aí. Olha só. Essa galera. E se você quiser contratar a banda Sala de Rebocos, o telefone tá aí na tela. Vem. É só ligar e contratar que você vai levar essa banda. São profissionais realmente, é claro. O melhor do Pé de Serra, da Seresta. Enfim, é um repertório variado pra você. Gente, mais uma vez, agradecer o seu carinho, a sua grande audiência. Essa foi a gravação da Praça do Povo Direto, aqui da Feira do Pinto Alante. Meus amigos feirantes, um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. E vamos dançar forró com vocês. Sala de Rebocos. O programa Rota da Cidade. Obrigado, meu filho. Vamos lá, meu parceiro Denis. Vim você pra mim, meu brinquedo, meu aluno, quero ouvir. Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, ensalgo pra gente, até de não. Uma criança pra gente adorar, todo o nosso foco. Você não gosta mais de mim. E disse que não soube ter amor, já que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu banho, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu banho, meu banho, coração, arranca essa dor do meu peito. E agora meu parceiro, Denis. Ficou play sururu, tava novi batida de caju. Dancei rumba e até maracadu pra te fazer feliz. Eu fui até Natal, paraíba, Bahia, Bacabau. Em Belém, você quase passou mal. Ô, bebê! Só na manhã do gato aqui, ó. E você não gosta mais de mim. Ou sou eu que não soube dar amor. Mas achou que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Olha aqui, meu baião. Meu baião. Coração. Coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião. Meu baião. Coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Lá, 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 E esse foi porra zançada de rebelde